Diz que não precisa Uma canção Uma voz Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração A cidade de Uizumi, né? Nós temos, graças a Deus, uma cidade que Vale a pena vir aqui, né? Na cidade de Uizumi Pra conhecer, porque hoje Nós temos aqui lojas De produtos brasileiros, restaurantes, né? Cabeleireiros Temos até Dentista, tudo, né? Então, quer dizer, vale a pena Conhecer a cidade Que vocês vão sentir No Brasil, quer dizer, aqui Todo o pessoal Que chegar aqui Vai sentir Vai notar uma diferença Que realmente Vai estar na cidade brasileira Vai se sentir no Brasil mesmo Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Vai, 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 vai Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga não precisa Vamos lá, gente! Vamos lá, todos! Vamos lá, uh! Vamos lá! Uh! 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 Música 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 Música